Olá, meus caros amigos, ouvintes da Rádio MCI e pessoal que nos acompanha aí pelo YouTube. Eu sou o Dante Montovani, estou aqui hoje com o meu amigo, o artista Vado. Tudo bom, Vado? Tudo bem, Dante? Que bom, mestre! Satisfação tê-lo aqui. E eu vou conversar com o Vado aqui hoje sobre teatro, sobre arte, sobre cultura em geral e sobre poesia também, que ele é um grande declamador de poesia, um grande teatrólogo. Há mais de 40 anos na estrada aí, com a peça baseada na obra de Castro Alves, Navio Negreiro. Fez outras peças também, né, Vado? Oh, graças a Deus! E ele vai falar um pouco pra vocês aí sobre a carreira dele, sobre o trabalho, sobre a importância da cultura e também sobre a peça que ele vai apresentar aqui em Paraguai-Soupaulista amanhã, dia 12 de setembro, tá? Então quem estiver na região aqui de Paraguai-Soupaulista já está convidado para assistir a mais uma apresentação aqui do Vado na cidade. Eu digo mais uma apresentação porque eu já assisti duas vezes a peça do Vado aqui em Paraguai-Soupaulista. A primeira vez quando eu estava no colegial, se não me engano, o terceiro colegial, segundo ou terceiro colegial, lá pros idos de 2000, 2001, por aí. Eu tinha 16 ou 17 anos e aquilo realmente foi uma obra, uma apresentação que me impactou muito, que inclusive teve uma grande contribuição na minha formação literária, na minha formação intelectual, enfim, formação escolar, porque a obra do Vado, a peça que ele fez, é uma adaptação, né, Vado? Uma adaptação. Oh, sem dúvida, sem dúvida. Uma adaptação do poema de Castro Alves. Então tem muitos trechos da poesia original. Ah, sim, é claro. E aí eu assisti mais uma vez a peça, acho que da última vez que você veio aqui, em 2013, 2012, por aí. É, acho que foi logo que eu recebi o Guinness Book. Isso, exato. Então eu assisti duas vezes, com 10 anos de diferença. Nas duas vezes me impactou muito. Na primeira vez, acho que era um pouco diferente, ele vai incorporando alguns elementos, né, incorpora alguns personagens. E ele me mostrou aqui hoje a placa do Guinness Book, que ele recebeu uma homenagem do Guinness Book, por ser a peça que está em cartaz há mais tempo, peça teatral que está em cartaz há mais tempo, no mundo, né, Vado? No mundo, Nadine Grilho, graças a Deus. Mas, enfim, ele vai falar sobre tudo isso, mas vamos começar do começo. Certo. Eu vou fazer umas perguntas, ele vai respondendo, né, e aí a gente vai desenvolvendo a nossa conversa, como é habitual nos meus programas de entrevista aqui na rádio, no YouTube. Então, Vado, em primeiro lugar, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação, né, você estava me falando agora há pouco que foi criado por alemães, né, na região de Campinas, que te estimularam ao teatro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para o nosso público. Bom, a princípio, Dante, muito obrigado ao carinho seu, da sua emissora, MC. Eu sou um moço de origem bem humilde. Meus pais me criaram com toda a satisfação, graças a Deus. Sou caçula de oito irmãos, porque perdi meu pai com quatro anos, mas meus irmãos fizeram papel de pai. Nasci de Mujuaçu, criado em Campinas. Com dois anos, meus pais se mudaram para Campinas. Logo em seguida, perdi meu pai e meus irmãos tiveram um trabalho, eu sei, muito grande, com muito esforço. Com 14 anos, entrei em uma empresa chamada Bosch, a qual devo muitas atenções, muito carinho, porque foi nessa empresa Bosch que conclui o curso de Senai, os cursos do Senai. Dali a pouquinho eu me formei em ferramenteiro e, claro, jogando futebol. A Bosch era uma das patrocinadoras do Guarani, então tive mais facilidade de jogar futebol no Guarani. Embora rival da Ponte Preta, né? Mas... Mas se eu tiver Guarani, não é Ponte Preta? Não, eu gosto mais do Guarani, não adianta, né? Eu sou negrão, mas trouxe para Guarani. Então, Dante, a minha vida é gozada porque eu fiz um Senai junto com o de cá. De cá eu jogava muita bola, ele era a camisa 10 da escola Senai, dali a pouco fizemos um pouco do exército juntos, dali a pouco ele na Ponte Preta, eu no Guarani. E, nesse meio tempo, me formei em ferramenteiro, já era um profissional, fazia engenharia mecânica. Quando a Bosch fosse, negrão, se é tímido, você vai fazer teatro. Dali a pouco, por incrível que pareça, eu estava contracenando com Sônia Braga, com Antônio Fagunas. Antônio Marcos era ator, aquele grande cantor ao largo de Roberto Carlos, aquela pessoa ator. Eu já estou em São Paulo, já estou fazendo recorde, um pouquinho da Globo, um pouquinho disso, daquilo. Nesse meio tempo, surge o navio negreiro em 1971. Nossa, eu jogava bola, então a estreia foi no Andorinha Parque Clube. Dali a pouco, meus amigos, a Bosch me deu um tchau, ou eu dei tchau para a Bosch, porque ficou a amizade, o coração e a Bosch estão dentro da minha vida, né? Só que dali a pouco, eu fui estudar um pouquinho de arte dramática, na Broadway, lá em Nova York. Dali a pouco, meus cabelos são tingidos, aguajado tudo, eu vou falar bem a verdade, aguajado, nasce tudo branco. Mas eu fui descoloridos lá. Dali a pouco, Dante, o navio negreiro, em 1973, entra para São Paulo, que até então estava fazendo apresentações, só no interior. Então você estudou teatro lá na Broadway? Isso, principalmente a arte dramática, graças a Deus. Mas também o tempo, e lógico, fiz muitas universidades ali, a PUC, curso de arte dramática ali, a EAD, lá com os mestres, Dionísio Azevedo, Carlos Manga, me deram aulas também em São Paulo. E é lógico que o teatro é uma escola, a melhor escola é o palco, são as apresentações. Depois de São Paulo, tem grandes apresentações, ou melhor, muitas apresentações. Agora as grandes começaram já nos anos 76 para 77, porque foi onde eu entrei no Anhembi, Ibirapuera. Dali a pouco, eu fui fazer o grande teatro Guaíra, e vieram os grandes palcos. Guaíra em Curitiba. Curitiba, um dos maiores teatros lá, o grande teatro Bento Munhoz da Rocha, um dos mais belos teatros do mundo. Fiz o teatro Amazonas, dali a pouquinho, o Navio Negreiro foi encenado no Maracanãzinho. Mais de 11 mil pessoas nós colocamos naquele teatro. Nesse teatro não, naquele ginásio de esporte, fiz um gigantinho lá em Porto Alegre. Bom, o Navio Negreiro, dali a pouquinho, está na França. Dali a pouquinho, eu estou encenando a peça, é lógico, ainda em português, festival das cidades unidas da França. Então, dali, eu vou conhecer Nancy, Lyon, Marseille, e dali a pouquinho, Paris. Ainda no governo Ernesto Geisel, de repente, o Navio Negreiro volta para o Brasil. Eu já tinha recebido um apoio muito grande da Força Aérea Brasileira. Inclusive, o governo ajudava, né? Dava um auxílio. Ah, sim, sempre. Olha, esse negócio de dinheiro não é bem o propósito do Navio Negreiro. Não, claro, mas... Agora, o apoio que é o mais importante. Apoio. Dante, se a gente soubesse o quanto é importante o calor humano, digamos, o transporte, principalmente, hotelaria é importante para o artista, e foi o que eu mais recebi. Agora, principalmente dos bons amigos, e vou falar uma coisa, dali a pouquinho, Navio Negreiro caiu no gosto dos professores. Os professores, as pessoas de bom gosto passaram a me auxiliar. Através da educação, vários corrigos aqui, corrigos ali, e muitas apresentações. Quando eu percebi, eu já estava vivendo em alguns países da África também. Aqui das Américas, eu estive com... Acho eu que estive em todas as capitais. Porque, às vezes, a gente fala assim... Eu me lembro de Trindade, Tobago. Quando ainda era uma ilha de domínio dos espanhóis, junto com os americanos. De repente, Trindade, Tobago, por um país. Então, eu estive ali, nos anos... Acho que foi em 78 eu estive. Depois eu voltei em Trindade, Tobago, em 92, que foi quando eu fui conhecer Cuba. A peça, o Navio Negreiro já estava com a peça... Quem sucessa em Cuba? Graças a Deus. Porque Cuba é aquela ilha com muita população negra, mas o negro lá... Algum crítica, Deus me livre, guarde, que sou eu. Mas o negro lá tem mais oportunidade de estudos do que nós aqui. Lá, o negro rapidinho se forma. Porque lá, Cuba não tem indústria. Está começando agora. Então, ele tem oportunidade de fazer um bom colégio, tem oportunidade de se aperfeiçoar em instrumentos, no esporte, mais do que no Brasil. Também, Cuba é um país pequenininho, mas com uma cultura muito grande. E na África, quais países vocês têm? Bom, eu estive nos países da língua portuguesa, que foi Moçambique, tive Cabo Verde, tive Uganda, e depois também participei daquele festival do Lagos, da cidade de Lagos, na Nigéria. Mas isso também nos anos 70, né? Tudo nos anos 70? É, nos anos 70, até 82 eu viajava muito. Então, o governo militar estava te acompanhando... Eu sempre me apoiando. Para viajar em vários países? Ah, sim. Inclusive, eu também sou muito agradecido ao presidente João Figueiredo, que deu o maior apoio para o navireiro. Eu sou agradecido também ao Exército Brasileiro, à Força Aérea Brasileira, bem como o próprio Maracanãozinho, a Marinha Brasileira, o Maracanãozinho, não sei se pertence, eu acho que pertence ainda, era comandante Enio, não vou esquecer nunca esse homem. Enio Fontenegro? Então, bom, eu lembro que era comandante Enio, eu sei que ele era da Marinha. Ah, o Enio Fontenegro é do Serviço de Informação. Dante, e o da Informação, eu conheci o João Figueiredo quando ele era do SNI, depois que ele assumiu como presidente. Ah, sim. E foi um homem que me ajudou muito. E eu me lembro da Marinha também auxiliando. E me lembro, quando eu estive também em Manaus, lá no teatro, no grande teatro Amazonas, nossa, o governador lá era o Gilberto Mestrinho, também me deu uma mão muito grande, que eu estou falando dessas coisas, que às vezes o dinheiro, a gente precisa muito mais, além do calor humano, desse tipo de apoio. Às vezes eu tenho, que nem agora, já que eu estou gravando com você, falando dos amigos, eu quero agradecer com os amigos também ali de São Paulo, Nossa Senhora, as maçonarias, Luiz Gama e tal, quero agradecer ao Vento Aragano, enfim, a imprensa brasileira também, que nunca me deixou de lado, sempre me prestigiou. Agora, tem uma coisa, Dante, eu sempre me falo agora um pouquinho de Paraguaçu, eu estive em Assis, estou vindo ali de Bauru, já fiz Bariri, passei por Pederneiras e tal, fiz Assis, fiz uma cidadezinha aqui do lado, trampei lá, Etec, a Palmetal, e agora estou aqui, em Paraguaçu, que carinho que eu estou tendo aqui. Os professores, as escolas, olha, começassem o colégio Paraguaçu, a escola Etec, o carinho, a amizade, a escola Isidoro, Isidoro, a Maria Ângela, vocês chamam de Sene, né? Nossa Senhora. Diva Figueiredo. Como? Diva Figueiredo. Diva Figueiredo, e vocês aqui do Hotel Esplanada. Dante, olha, eu tenho que citar isso, senhor, colega, amigo, irmão, vocês têm que saber que nós, artistas, precisamos muito desse apoio. E se eu visitei essas escolas, se eu conversei longamente com os alunos, expliquei detalhadamente sobre Castro Alves, foi graças a esse moço que está me entrevistando, ao Dante Mantovani, esse maestro, amigo, irmão, que eu fui conhecendo devagarinho, ele me conhecia, mas agora, esse moço começa a falar assim, nossa, que gostoso, porque esse tempo que eu estou aqui, esse carinho da sua família, dos seus amigos, e nós aqui, vou falar nós, porque a gente parece que faz parte aqui, do Esplanada Hotel, esses funcionários, essas amizades, então, se Deus quiser, a hora que esse artista subir no palco, nós vamos ter algo maravilhoso, e nessa maravilha, nós vamos estar agradecendo, espiritualmente, porque lá irei interpretar 16 personagens, e esses personagens, estarão agradecendo, a esse carinho, a essa amizade, que nasceu, que brota, que existe dentro de nós, e você que está me ouvindo, o senhor, professor, que está levando o seu aluno, dispensando-os da aula, das aulas, só podem ter algo em troca, os 16 personagens do Vado, é aí sim nós vamos ter. Legal Vado, e me diz uma coisa, como é que foi essa adaptação, como você adaptou o poema de Castro Alves, que é um dos poemas mais célebres, da nossa literatura, em língua portuguesa brasileira, como foi esse processo de adaptação, você pegou o poema, leu, escreveu uma peça em cima, como é que foi isso? Interessante. Bom, foi assim, ainda nos anos 70, eu já fazia algumas peças lá em São Paulo, intercalando como funcionário da Bosch, eu sabia, sou negro, pele escura, nariz lago, boca grande, então, televisão, está começando para nós, mas naquela época, era só aquele personagemzinho, escravo, escravo, se a novela não tivesse, novela contemporânea, da época, a gente ficava de fora, então, eu sabia que precisava de um texto, foi quando surgiu Castro Alves, a leitura de Castro Alves, meu irmão me aconselhou, meu irmão fazia colegial, e meu irmão falou assim, Leia Castro Alves, aí eu fui lendo gradativamente, de repente, eu fui perceber que Castro Alves era branco, e como que um branco poderia falar tantas belezas do meu povo, eu li uma, duas, cinco vezes, de repente, fui me apaixonando pelo poema, ainda é o ano 70, e o meu poema de cor, agora eu vou falar a verdade, eu faço o poema em inglês, em espanhol, e em português, eu já vou dar uma polinha, aquela polinha aqui, então, olha gente, então, dali a pouquinho, adaptei o poema, claro, com uma adaptação simples, com os meus recursos, com a minha mente daquela época, dali a pouquinho o tempo foi passando, eu fui tendo ilustração, e ideias, principalmente de professores, até que o navio negreiro chegou onde está hoje, hoje eu faço 16 personagens, porque, até pelo meu ego, eu não quero que fique como foi, e tal, eu quero ter motivação, você quer que eu faça uma declamação? Então, então, vamos lá, vamos começar, então, com vocês, Castro Alves, por vale, o netinho vai perguntar para o vovô, 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 Castro Alves era branco, vovô, sim, meu netinho, ele era branco, ele gostava de nós nego, vovô, meu neto, quando o senhorzinho Castro Alves, estudava, estudava no mesmo chá, que o Rui Barbosa, quando ele era amigo de Jujé da Lincar, quando o Brasil entrou em guerra contra o Paraguai, o senhorzinho Castro Alves, estava com 21 anos, anchinou quatro mãos e mais um dedo, e ele escreveu o nosso poema, o navio negreiro, dizendo da nossa participação, defendendo o Brasil, na terra do Paraguai, e ele também escreveu neste poema, dizendo que um dia nós nego ia canchar a liberdade, e ia viver junto com os irmãos brancos, junto com os irmãos amarelos e meios, e o senhorzinho Castro Alves, meu neto, ele aqui se ele escreveu, ele escreveu, a história de nós nego livre na África, dizendo que um dia nós já fomos reis, lá na África livre, nós fomos faraó, nós fomos, ele escreveu dizendo de Cleópatia, a rainha era negra lá no Egito, ele escreveu dizendo que dois, três mil anos atrás, lá só tinha nego, e nós tivemos a infelicidade, de se escrava, poxa vida, vovó, fala pro vado, que ele dá pra interpretar, um versinho, do poema, o navio negreiro, eu só quero aprender, só quero aprender, um versinho de Castro Alves, se o vado, 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 poxa vida vovó falá-lo que o vado faz a peça em inglês em espanhol em português para ele falar um vacinho para mim eu estou aqui junto com o maestro Dante Mantovelli vacinho para nós agora versos de Castro Alves em português em espanhol em inglês um verso curto e pequeno do poema o navio negreiro sobre o ar de luz dos desgraçados de luz dos desgraçados de luz dos desgraçados de luz da loucura de luz dos desgraçados agora eu vou falar de mesmo verso para todos os três de brasileiro Castro Alves o navio negreiro Possa vida, Becada, eu vou ver a peça, o navio não é que eu saio, você 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 de uma grande propriedade, uma grande adequação pela forma como ele reverbera esse sofrimento que é tão bem trazido no poema, mas também ele dá a ênfase, a entonação necessária a isso. Então não é aquela coisa como a gente vê na televisão, aquela coisa pasteurizada, aquela coisa que você vê que não tem vida, que não tem expressão, não tem humanidade. Então um verdadeiro ator, um verdadeiro artista faz isso, ele traz emoção para a arte, ele mostra justamente essa profundeza do nosso ser, profundidade dos nossos sentimentos. Cada um tem a sua vivência, mas essas vivências sempre são profundas. A gente vê hoje em dia mesmo, existe uma epidemia de depressão, até de suicídio levado. As pessoas têm uns sofrimentos terríveis que elas não conseguem pôr para fora. E a arte nos permite isso. Então o teatro foi criado para isso. Foi criado para isso, a arte nos auxilia. Nos auxilia a lidar com isso, com os sentimentos, com os sofrimentos, com as tragédias da vida. Vocês conseguem imaginar uma tragédia pior do que o sujeito estar no navio, acorrentado, não sabe para onde que vai, e aí morre o companheiro jogado no mar. É uma situação terrível do navio negreiro, né? Essa página tenebrosa da nossa história. E o Vado vai trazer tudo isso e muito mais amanhã, dia 12 de setembro, às 9h30, né Vado? Oh, sem dúvida, amanhã, às 9h30 da manhã, principalmente senhores professores, muito obrigado novamente pelo carinho que foi tratado nas suas escolas. E a maneira de retribuir é que os senhores estejam juntos com seus alunos para verem a obra de Castro Alves a mais encenada do mundo. Hoje nós somos portadores do Guinness Book, com todo respeito e dívida com os nossos professores, com os nossos amigos, que levam seus alunos para verem o máximo da literatura brasileira. Eu tenho também que agradecer ao maestro Mantovani, Dante Mantovani, por esse espaço, por esse carinho, por essa acolhida, porque nós só alcançaremos o máximo com muita educação, com muita arte e principalmente cultura. Obrigado aos senhores. É isso aqui que muda o Brasil, não é política não, viu pessoal? Sem dúvida. Cultura. Oh, Vado, só me fala uma coisa, vai ser onde a apresentação? Bom, a apresentação será amanhã cedo, ou seja, vamos falar, quinta-feira, dia 12, às 9h30 da manhã e às 8h da noite. Sorte é nossa. Os ingressos nas escolas, essas escolas que falei, todos a R$12,00. O pai e a mãe podem comprar na escola. Vai ser no teatro? Na seta. Ah, é, na seta. Ah, é, na seta. A seta. Isso, aliado, aproveitar e agradecer ao Anteã, meu amigo, irmão, relógio da raça amarela. Aí, irmão, meu irmão, parece incrível, você já falou aqui, tinha irmão, né? É irmão mesmo, uma pessoa simplesmente maravilhosa que estará lá também assistindo na Vila Negreira. Então, ingressos nas escolas, R$12,00, na SEP, é bem frente ao tiro de guerra. E também, em todas essas escolas, na Secretaria de Cultura, ali pertinho da Igreja da Matriz. E aqui, os ingressos também estão à disposição dos senhores, aqui no hotel, Esplanada Hotel. Tá bom? Que é o hotel que eu tenho que agradecer. É, onde eu estou hospedado já. Estamos hospedando o Vado aqui com muito prazer. Oh, muito obrigado, irmão. Esse carinho de vocês. Legal, Vado, obrigado mais uma vez. Então, tudo de bom, boa sorte amanhã na apresentação. Estaremos lá conferindo aí, esta brilhante performance do nosso grande artista Vado, tá? Como que é o seu nome? Benedito Irivaldo Vado de Souza. Benedito Irivaldo. Ah, Benedito Irivaldo. O famoso Vado. Obrigado, Vado. Um abraço, pessoal. Até o próximo programa. E divulguem aí, para que mais pessoas possam ter acesso a essa maravilhosa apresentação. Aqui, daqui de Paraguaçu, você vai para a Cossidade, Vado? Bom, se Deus quiser, eu vou fazer... Estou a caminho de Londrina. Londrina. É. Vou falar de Londrina. Fica legal daí, ó. Sem dúvida. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.